Se bem que podia me ajudar lá na casa de Petrópolis. Aquele lugar deve estar precisando de uma faxina, de várias coisas. Além de tudo, eu tenho essa ideia do abrigo. Se você topar, você pode ser tipo a minha secretária. O que você acha? Você é maluco, né? Pode ser. Então, e se eu for uma ladra? Se eu te assaltar, se eu te roubar? Não, você é uma pessoa legal. Tudo que você fez por aquelas pessoas na tempestade, as coisas que me contou sobre a sua vida. Eu gosto de gente que nem você, Viviane. Maluca? Corajosa. Capaz de lutar pelos outros. Além de tudo, você é inteligente. É engraçada, é espontânea. E é muito linda também. E... Já tá me azarando, né? Não, mas é tudo igual mesmo. Juro que eu não tô te azarando. De verdade, assim, na boa. Quero ser seu amigo. Só não posso garantir que eu... Nunca vai me apaixonar por você. Você vai me deixar sem graça, né? Hum... O que mais? Acho que eu tô sonhando. Daqui a pouco eu vou acordar debaixo de uma ponte, assim... Na chuva. Minha vida é sempre assim, né? Então, agora as coisas vão mudar. Você tem Daniel Aguilar pra te proteger. E esse anjo da guarda também. É um presente. Como prova das minhas boas intenções. Tá bom? É muito bonito, Daniel. Mas eu... Foi mal. Posso aceitar isso não. É um presente de amigo. Presente de amigo não se recusa não, sabia? Muita falta de educação. Eu não sou mal educada. Então deixa de frescura, velho. Põe no pescoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eee, quero levar um pedaço de novo. Já sei, pro Daniel. Vamo lá, me ajuda. Vamo levar pra cozinha pra eu botar numa vasilhinha plástica. Deixe seu pai saber quem eu sou, deixe. Ele é uma fera, né? Lá na clínica foi impressionante, todo mundo tem medo dele. Que nada. O doutor Ricardo, no fundo, é gente muito boa. Quando minha mãe era viva, ele era tão diferente assim. Ele era engraçado, ele tinha até senso de humor. Minha mãe sumiu no mundo, ela tinha uma casa boa, tinha uma vida boa e vai lá e perde tudo no jogo. Pega a minha carteira, quero te mostrar uma coisa. Quero que você veja uma foto da minha mãe, pra você ver como ela era bonita. Ela era linda mesmo. Mãe não devia morrer, né? Nem sumir. Mãe não devia morrer, né? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri